A gente tem que pensar em soluções diferentes para aquela empresa, né? Se a gente chegar, pegar um template e jogar lá dentro, ah, eu vou colocar a tecnologia de Data Lake House aqui agora, porque eu sei que saiu agora, é boa, peguei aquele templatezinho e joguei lá dentro. Não, não é assim. Faz sentido? Tem a demanda para ser usada aqui naquele nível ou não? Faz sentido para esse negócio? Faz. Gente, então vamos vender a ideia internamente, disseminar aquele conhecimento que a gente está fazendo aqui com vocês, por exemplo, é isso. Que é o que, gente, é possível a gente fazer várias coisas com Data Lake. Mas aí entra aquela seguinte pergunta, né, Luan? Quais são os Data Lakes hoje no mercado? Porque a gente está falando aqui de que é o momento de utilizar, mas que opções nós temos? Isso é uma pergunta boa, porque às vezes as pessoas têm essa ideia de desviar muito do que é o conceito e do que é a tecnologia. E eu tenho visto esse problema se repetir muito no Brasil, especificamente, que é a galera muito atrelada à tecnologia e tem um leque de conhecimento no conceito. E, cara, eu não é questão de concordar, mas eu não iria por esse lado, sabe? O embasamento teórico, ele é... Cada dia que passa, para mim, ele é ainda mais vital e muito mais importante do que você saber escrever um código bonito na linguagem de programação que você está. E a gente vive isso, né, Marcos? Então, hoje, talvez, com o background que você tem hoje, você possa dizer, realmente, eu concordo. Porque a gente lida desde o desenvolvimento do código até o requisito com o cliente, até o entendimento de todo o processo. E a gente vê que, claro, existem alguns pedaços muito importantes, mas o mais importante é eu estruturar qual é o conceito e o que eu quero fazer para depois escolher a tecnologia que eu vou usar. Então, quando a gente fala de lake house, hoje eu diria que a gente tem três lake houses no mercado que estão lutando. Quando eu digo lutando, a comunidade open source é maravilhosa por causa disso, né? Existe a aceleração do mundo. Não é uma empresa só trabalhando para ela, mas é o mundo todo.